Olá pessoal, aqui é o Ricardo Valle do Estratégia Concursos e essa é mais uma dica de direito internacional do nosso projeto de 100 dicas para a OAB. Se você quer acompanhar esse projeto, inscreva-se aqui no nosso canal do YouTube e sempre que nós postarmos um novo vídeo, você vai ser notificado. O tema de hoje é Extradição, Expulsão e Deportação. Todos esses institutos são formas de exclusão de uma pessoa do território nacional. E as pessoas costumam ter confusão, fazer confusão entre esses três institutos. Extradição, Deportação e Expulsão. Então vou explicar para vocês em detalhes o que significa cada um deles e também apresentar uma questão de prova. Então vem aqui comigo, primeiro falando da deportação. A deportação que é uma forma de exclusão do estrangeiro do território nacional. Estrangeiro que entrou irregularmente no país, então entrada, a deportação é cabível diante da entrada irregular. Por exemplo, o sujeito entrou no Brasil clandestinamente, ele não tinha visto e mesmo assim entrou. Entrada irregular, cabe deportação. Ou então, a estadia tornou-se irregular. Exemplo, o estrangeiro tinha um visto de 120 dias para ficar no Brasil. Passam-se esses 120 dias, ele continua aqui. Opa, a estadia se tornou irregular, caberá deportação. Ok? Pessoal, pergunto a vocês, aquele que foi deportado, estrangeiro deportado, será que ele pode retornar ao Brasil? Pode sim. Estrangeiro deportado, estrangeiro deportado, pode retornar. Basta que ele regularize a sua situação. Então ele pode retornar. Isso aqui também vale a pena vocês saberem. E um outro detalhe da deportação, pessoal, a deportação, o Estatuto do Estrangeiro, ele proíbe a deportação, proíbe a deportação, quando estivermos diante de uma hipótese em que fique configurada uma extradição inadmitida pela lei brasileira. Como assim, Ricardo? Vamos escrever isso aqui no quadro. Então a deportação, ela é proibida quando ela é proibida diante de hipótese de extradição inadmitida inadmitida pela lei brasileira. Olha só, a Constituição Federal de 88, ela fala assim, eu quero que você guarde isso, que nenhum estrangeiro será extraditado por crime político ou de opinião. E aí então é o seguinte, se imagine um estrangeiro entrou no Brasil, ele está sendo acusado de um crime político lá no seu país de origem, tá? E aí, vai caber deportação desse estrangeiro? Primeiro, não cabe deportação. Por quê? Porque não cabe extradição. A extradição é inadmitida. Logo, também não cabe deportação. Porque se a gente pudesse deportar esse sujeito, o que que nós estaríamos fazendo? Estaríamos burlando a regra da vedação à extradição, nesse caso. Beleza? Estaríamos burlando essa regra. Então, vamos lá. Próximo instituto é o instituto da expulsão. A expulsão, pessoal, ela é aplicável aos estrangeiros. Então, assim, apenas para deixar claro, ela não se aplica de forma nenhuma aos nacionais. Ok? Inclusive, a Constituição, então, aplica-se aos estrangeiros. Não existe expulsão de nacionais. O que que seria uma expulsão de nacional? A expulsão de um nacional seria o que a Constituição proíbe, a pena de banimento. A Constituição Federal de 1988 proíbe a pena de banimento. Banimento seria a expulsão de nacionais, que não é admitida. Só os estrangeiros é que podem ser expulsos. A expulsão é de estrangeiro. E é estrangeiro que cometeu e que fez o quê? É estrangeiro que teve alguma ação que violou a moralidade pública, a segurança pública. E aí, esse camarada, uma atividade nociva ao interesse brasileiro, ele vai ser expulso. E quando ele é expulso, ele pode voltar ao Brasil? Não. Então, estrangeiro expulso não pode retornar. Estrangeiro expulso não pode retornar, ao contrário da deportação. Não pode retornar, essa aqui é claro, é a regra geral, ok? Essa é a regra geral. Vou colocar aqui. É a regra. A princípio, ele não pode retornar. Quando a expulsão dele, pessoal, a expulsão dele é competência do presidente da república. E ele faz isso após um processo administrativo que é conduzido pelo Ministério da Justiça, ok? E a decisão de expulsar, ela é materializada por um decreto do presidente. E é o seguinte, se esse decreto for revogado, aí sim o estrangeiro poderia retornar ao Brasil, beleza? E a extradição? Faltou falar da extradição. A extradição é o Instituto de Cooperação Interestatal em Matéria Penal. Cooperação em Matéria Penal entre dois estados. Ok? Então o que acontece? Um indivíduo, ele cometeu um crime lá na Itália. Cometeu um crime lá na Itália. Ou então, ele já foi condenado por esse crime lá na Itália. Ou então ele está correndo um processo penal contra ele. E aí ele vem pro Brasil. Ele vem pro Brasil. O que que acontece então? Não. A Itália solicita ao Brasil a extradição desse indivíduo. Tá bom? Desse seu nacional. O Brasil então pode decidir por extraditá-lo ou não. Vejam, é o Instituto de Cooperação em Matéria Penal. Sempre pressupõe a existência de processo penal. Não existe extradição em razão de um processo civil. A extradição vai pressupor um processo penal. Ou o indivíduo já foi condenado, ou então ele está sendo processado. Tá jóia? Como que funciona a extradição no Brasil? A extradição no Brasil funciona mediante três fases. Três fases. Três fases distintas. É... Na primeira delas, nós temos uma fase administrativa. Né? É... Opa. A primeira fase seria uma fase administrativa. Nós temos o Estado requerente. Ele vai pedir e vai entrar com um pleito extradicional via Ministério das Relações Exteriores. O Ministério das Relações Exteriores encaminha pro Ministério da Justiça. Então essa é a primeira fase, uma fase administrativa. O Estado estrangeiro, ele envia um pedido pro Ministério das Relações Exteriores. O Ministério das Relações Exteriores manda pro Ministério da Justiça. É... Segunda fase. A fase judicial. Aqui no Brasil, quem é que vai julgar a extradição? O STF. O STF vai julgar a extradição. O STF decide quanto à legalidade do pleito extradicional. E vai deferir ou não. Ok? E temos ainda uma terceira fase, também administrativa. Também administrativa. E aqui, depois do julgamento do STF, nós temos ainda essa terceira fase administrativa, a competência do Presidente da República. É o Presidente da República que vai executar o pleito extradicional, ele vai ter a competência pra decidir, pra decisão final. Então vejam, mesmo que o STF tenha deferido a extradição, tenha autorizado a extradição, o Presidente da República poderá se negar a fazê-la. Tá bom? Porque essa é uma decisão da soberania da República Federativa do Brasil. Soberania estatal. Então mesmo, e foi o que aconteceu no caso do italiano Cesare Battisti. O STF autorizou a extradição, o Presidente da República falou que não. Ok? Pessoal, a extradição, eu queria comentar com vocês aqui, vou colocar um asterisco, tá? Pra dizer o seguinte. Brasileiro nato, isso tá na Constituição Federal de 88, tá? Brasileiro nato, ele não pode ser extraditado. Não pode ser extraditado. O Brasil não extradita os seus nacionais. O brasileiro, a República Federativa do Brasil não extradita seus nacionais, seus brasileiros natos, tá? Os brasileiros natos não podem ser extraditados. Agora, os brasileiros naturalizados podem ser extraditados? Aí... Vou colocar aqui, ó. Brasileiros natos, não, jamais. Agora, brasileiros... Brasileiro naturalizado. Esse daqui, pode ser extraditado? Pode. Pode ser extraditado quando? Ele pode ser extraditado no caso de crime comum, crime comum praticado antes da naturalização, ou então, no caso de comprovado envolvimento com tráfico ilícito de entorpecentes, entorpecentes e drogas afins. Nesses dois casos, o brasileiro naturalizado pode ser extraditado. E o estrangeiro que cometeu crime político ou de opinião, ele pode ser extraditado? Não. A Constituição proíbe. A Constituição diz que nenhum estrangeiro será extraditado por crime político ou de opinião. Pessoal, e agora eu pergunto, faço uma última pergunta pra vocês. E se tiver aqui no Brasil um indivíduo criminoso, né, e tivermos dois estados estrangeiros requerendo a sua extradição, a Itália e a Alemanha, os dois estão requerendo a extradição desse estrangeiro. E aí? Quem é que vai ter a preferência? Pra quem que o Brasil vai entregar esse camarada? Vai entregar, vai ter a preferência, o estado onde o crime foi praticado. Tá bom, pessoal? Então é isso. Vamos agora resolver uma questão que já foi cobrada na prova da OAB. Vem comigo. Prova 14º Exame de Ordem, 2014. A respeito da condição jurídica do estrangeiro, disciplinada pela Lei nº 6.815, de 1980, assinale a afirmativa correta. Letra A. Nos casos de entrada ou estadia, ou estada, né, estadia irregular de estrangeiro, se este não se retirar voluntariamente do território nacional no prazo fixado em regulamento, será promovida a sua expulsão. E aí, pessoal? Certo ou errada? Questão errada. Questão errada. Por quê? Diante da entrada ou estadia, estada irregular, temos aqui um caso de deportação e não de expulsão. Ok? Letra B. Quando mais de um estado requerer a extradição da mesma pessoa pelo mesmo fato, terá preferência o pedido daquele em cujo território a infração foi cometida. Pessoal, é isso mesmo! Questão correta! Dois estados requerendo a extradição, quem é que tem preferência? O estado no qual, no território do qual a infração foi cometida. Ok? Então, muito boa essa letra B. Letra C. A República Federativa do Brasil não extradita os seus nacionais, salvo em caso de reciprocidade. Essa daqui, pessoal, tá errada. Por quê? A República Federativa do Brasil, ela não extradita os brasileiros natos. Mas ela pode extraditar um brasileiro naturalizado? Pode. Quando? Crime comum praticado antes da naturalização ou comprovado envolvimento com tráfico ilícito de drogas, tráfico ilícito de entorpecentes ou drogas afins. Beleza? E a letra D. Conceder-se à extradição mesmo quando o fato constituir crime político e o extraditando houver de responder no estado requerente perante tribunal ou juízo de exceção. Questão errada. Nenhum estrangeiro será extraditado por crime político ou de opinião. E o outro detalhe é que o STF, quando ele vai decidir se vai fazer ou não a extradição, ele verifica se os direitos fundamentais, os direitos humanos do extraditando estão sendo ou não respeitados. Por exemplo, se o STF sabe que o indivíduo vai ser condenado à pena de morte lá no outro estado, no estado requerente, o STF concede a extradição? Defere o pleito extradicional? Não. Porque o STF verifica se os direitos humanos do preso, os direitos fundamentais, serão respeitados. Ok, pessoal? Então essa é a dica de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, clica curtir. Se não gostou, não curtir. Deixe um comentário aqui para a gente. Inscreva-se no nosso canal do YouTube e continue acompanhando esse nosso projeto de 100 dicas para a OB. Um grande abraço a todos e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.